Seja bem-vindo ao novo cliente da Riot Games, Invocador. O novo cliente irá integrar os 5 atuais jogos da empresa. League of Legends, Wild Rift, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics e Valorant. Segundo a Riot, o objetivo do novo cliente é melhorar a experiência dos jogadores, otimizando a usabilidade de quem joga mais de um jogo da empresa. Ela informou ainda que será possível ir diretamente para um jogo e atualizar todos os seus títulos automaticamente. Mas fala aí, o que você achou do novo cliente? Deixe aí nos comentários!